Olá, o tema do TH Entrevista dessa semana são os alimentos típicos da Páscoa. Calma, a Páscoa já passou, mas esses alimentos são aliados nutricionais durante todo o ano. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso com a professora do Centro Universitário Tiradentes e nutricionista Arianna Amaral. Arianna, seja bem-vinda ao TH Entrevista. Esses alimentos, geralmente, têm a maior procura no período de Páscoa, porém, são aliados durante todo o ano, não é isso? Isso, Lucas. Tem alguns alimentos que a gente acaba consumindo de forma mais característica na Páscoa, mas que são alimentos que podem ser inseridos na nossa rotina ao longo do ano. Claro que alguns com mais moderação, com uma forma de preparo diferente, porque diminui a questão de calorias, diminui a questão de sobrecarregar com, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, mas sim, eles podem ser utilizados durante todo o ano. Arianna, chocolates, vinhos, pescados, eles se destacam nesse período, não é? Quais os benefícios que eles podem trazer para o nosso corpo? Então, os peixes, eles são aliados para a manutenção da nossa saúde. As carnes brancas, em geral, elas têm uma quantidade de proteína muito satisfatória, além de ter outros nutrientes, como o ômega 3, como o ômega 6, que acabam fazendo bem para a nossa saúde. Na Páscoa, a gente costuma utilizar bacalhau e outros peixes, só que as preparações, elas acabam sendo mais calóricas, por utilizar leite de coco, muito azeite, que apesar de ser um alimento também com propriedades muito benéficas, ele tem calorias e a gente precisa dosar essas calorias ao longo da nossa dieta, da nossa rotina. E o problema é quando a gente acaba abusando um pouco dessa quantidade, tá? Principalmente para aquelas pessoas que estão acima do peso, para aquelas pessoas que têm alguma deslipidemia, para aquelas pessoas que estão tentando emagrecer, para aquelas pessoas que são diabéticas, hipertensas. Então, a gente precisa ajustar isso na nossa rotina. Vinho também tem um papel, tem substâncias funcionais, substâncias antioxidantes, estão associados à prevenção das doenças cardiovasculares, mas existe um limite para esse consumo de álcool também na nossa rotina. E o chocolate, né, que é um alimento também com propriedades benéficas, entretanto, os chocolates que a gente costuma consumir, principalmente na Páscoa, que são aqueles que têm uma quantidade de cacau menor e mais açúcar, eles não são grandes aliados da saúde, né? Melhor que seja um chocolate meio amargo, um chocolate amargo aí, com um conteúdo de 70% de cacau. Ariana, justamente falando nessa questão da forma incorreta, digamos assim, de consumir esses alimentos, seria isso, né? Com maior valor calórico, com mais adições ao preparo, né? Exatamente. Então, ali na Páscoa, para a gente, é um feriado festivo, né? Então, claro, agora a gente está numa situação de pandemia, mas é uma situação, é uma época em que as famílias se reúnem em torno dos alimentos, né? Para comemorar essa questão de Cristo, enfim, né? Para socializar. Então, a gente acaba abusando um pouco nas quantidades e na forma de preparar os alimentos. Então, a gente acaba colocando mais gordura, a gente acaba colocando mais açúcar, a gente acaba fazendo as receitas de uma forma que elas fiquem muito mais apetitosas, e para isso, a gente lança a mão desses recursos. Se a gente for pensar isso ao longo do ano, ao longo da nossa rotina, a gente precisa ter uma moderação maior no consumo desses alimentos. É justamente aí que pode fazer mal à saúde. Exatamente, exatamente. Os peixes são excelentes fontes de proteína e de outros nutrientes, mas se a gente consome na nossa rotina com uma frequência maior, a gente deve dar preferência a utilizar com mais vegetais, né? Não fazê-lo frito, fazer cozido, fazer assado, não utilizar tanto leite de coco. Então, a gente acaba fazendo uns ajustes no preparo desses alimentos para que eles sejam inseridos na rotina sem trazer nenhum prejuízo. Esses ajustes, preparo correto, está tudo bem, não precisa ter o neura. Não, não, de jeito nenhum. Não existe nenhum alimento que, de forma isolada, né? Ou vá propiciar o bem-estar completo ou vá propiciar o malefício completo. Então, essa questão de super alimentos, isso não existe. A gente precisa mesmo inserir os alimentos numa rotina balanceada. Ah, eu gosto muito de chocolate. Bom, não precisa comer a caixa inteira, a barra inteira, né? De uma vez só. Então, existem também as recomendações com relação à quantidade a ser consumida, além do tipo, né? Que é o chocolate amargo, que se destaca aí nas propriedades benéficas. Então, seria isso. Então, não existe uma regra para consumir. Existe uma regra para escolher o produto e a forma que vai preparar. Isso. E existe também a questão da individualização, né? Então, cada indivíduo é um universo. Cada indivíduo tem suas características próprias, de acordo com seus objetivos, de acordo com as doenças que tenha ou não. Então, toda essa limitação de consumo e essas recomendações vão estar relacionadas à individualidade. Então, por isso que é sempre importante procurar um profissional de nutrição, procurar um serviço que atenda, né? Que atenda essa questão da individualidade, quanto aos aspectos nutricionais do indivíduo. No Centro Universitário de Tiradentes, a gente trabalha com esse atendimento ao público de forma gratuita, realizando esses ajustes, de acordo com as necessidades por faixa etária, por público, por patologias. Então, o importante é sempre buscar ajuda, né? Quando a gente não sabe direito ou não sabe muito bem o que é que a gente deve escolher na nossa alimentação. Helena, você falou da questão da faixa etária. É, um ponto importante. Nessa época, a criançada não fica sem o ovo de Páscoa, sem o chocolate no geral. É como convencer ou conversar com a criança que não pode consumir muito? Então, eu acho que existe muito o lúdico em torno também da figura do coelho da Páscoa, da simbologia em torno da Semana Santa, em torno da Páscoa. Na verdade, eu acho que a gente pode ajustar essa parte lúdica para a criança. Então, a gente pode ofertar, sim, claro, aquele momento de diversão, de abrir um ovo de Páscoa, mas escolher um ovo que seja de um tamanho menor, que tenha mais alguma coisa que vai entreter a criança, que não apenas o chocolate. Depois de uma certa idade, consumir, mas consumir com moderação. Então, o nutricionista da parte materno-infantil, ele talvez ajude melhor nessa questão de que quantidades. Mas crianças até dois anos não devem receber doces. Então, talvez dar um coelhinho de pelúcia, algo que mantenha a simbologia do momento. Preparações. Hoje em dia, a gente tem muitas receitas e muitas preparações à base de ingredientes naturais que podem suprir essa necessidade por consumir, por dividir o momento, mas sem precisar ofertar à criança um alimento que não deve ser consumido por ela ainda naquela idade. Ariana, o nosso bate-papo, ele está chegando ao fim. É um bate-papo bem rápido. Essa questão para a gente tirar essa ideia de que alimentos, tipos, tipicamente, desse período, não podem ser consumidos durante o restante do ano. E, geralmente, as pessoas procuram menos, na verdade. Mas, não precisa ter neuro, pode consumir a forma correta, sempre com moderação e um preparo legal para o alimento. Isso. Então, o que a gente, enquanto nutricionista, que não promove essa questão de terrorismo nutricional, é dizer que a gente precisa aproveitar o momento, a Páscoa, né? A simbologia, os significados que a gente tem ao redor desse momento, que, sem neuras, com relação ao que você vai consumir nesse período, porque ele é um período curto, né? O que vai determinar a nossa saúde, o que vai determinar a questão das nossas escolhas e o quanto isso vai impactar na nossa vida é realmente aquilo que a gente faz durante a rotina. Então, além disso, né? Voltar a praticar exercício físico, regular, ter escolhas alimentares mais saudáveis, independente apenas dessas opções, isso é o que é essencial para a gente manter a nossa saúde. Arianna, obrigado mais uma vez pela sua participação. Com essas informações, o TH Entrevista fica por aqui, mas, assim como a nutricionista já falou, os alimentos, eles possuem propriedades nutricionais para o nosso corpo e você pode consumir durante todo o ano. Claro, sempre com moderação. Tchau, tchau.